Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Vamos organizando e convidar toda a população de Porto Alegre a participar com a gente. São os nossos direitos que estão em risco com esse golpe que ataca a democracia. Estamos aqui nos organizando. A nossa proposta é depois fazer uma pequena caminhada aqui pelo centro de Porto Alegre e culminamos com um ato que vai acontecer na esquina democrática. E se fornece, nós vamos derrotar! Eu estou na cruz! Somos o povo! Somos o povo! Somos! Somos o povo! São milhares de pessoas na rua de Porto Alegre e de todo o clima vai ter luta. Não vai ter golpe e vai ter luta.